O sonho grande é um projeto de empoderamento do aluno, ele fomenta o protagonismo universitário e por um acaso a gente acabou descobrindo que a maioria dos sonhos grandes dos nossos alunos estão ligados ao empreendedorismo social. O nosso sonho é aumentar a autoestima dessas mulheres que estão passando por essa fase tão delicada de suas vidas. Porque a gente sabe que para uma mulher é muito difícil perder o cabelo. Eu não sei se vocês sabem, mas Patos de Minas está com um índice mais alto em questão de violência dentro das escolas, com uma porcentagem de 267,2 em um grupo de 100 mil estudantes. E nosso propósito mesmo é estar mudando esses alunos a serem uma pessoa melhor dentro da escola. O nosso projeto é o Flores em Vida e ele tem como objetivo arrecadar cabelo para a confecção de perucas e também a gente tinha como objetivo arrecadar verba para que fosse repassado para alguma instituição, a qual a gente escolheu a Anjos da Vida. Tanto pela história mesmo da Dora, que é bem marcante, assim, porque ela perdeu a filha dela de 18 anos para um câncer raríssimo. E esse projeto surgiu com o propósito de mudar o comportamento de jovens através do esporte. Como isso é feito? A gente pontua esses alunos com regras para participar, eles têm que cumprir algumas metas, que é comportamento em sala de aula. Eu estou ali ensinando a empreender para quem muitas vezes não tem tanta intimidade com a disciplina empreendedorismo, para quem às vezes ainda não sabe qual é o seu sonho grande ou não conseguiu sonhar, ou ao longo do curso e da sua história de vida, sequer teve essa oportunidade. Didaticamente falando, a gente começa com inspiração, trazendo alguns cases de sucesso de grandes empreendedores. Depois a gente começa a trabalhar valores. Os valores nós trabalhamos por meio de um questionário que existe dentro do próprio site da Endevo, que mede qual é o seu perfil empreendedor, que tipo de empreendedor que você é. E aí já fica mais fácil de aliar os seus valores às suas habilidades. O próximo passo que é identificar as dores. Esse envolvimento da instituição com as entidades de classe é extremamente importante. Essas pessoas, por meio de mentorias, falando o quanto elas percebem de dor na cidade, ajuda para que o aluno possa casar as dores da cidade com as suas habilidades e o seu propósito. Identificado o propósito, os objetivos a serem alcançados são designados em número mesmo. Qual é o impacto que você deseja ter com esse projeto? Qual é o impacto que esse projeto seu tem que ter em favor da comunidade, desse espaço? E eles fazem todo um planejamento disso. Metas, prazo e depois a gente faz um acompanhamento mesmo para saber o quanto eles alcançaram durante esse projeto de execução, que é o mão na massa mesmo. E quando eles têm algum desafio, nós também chamamos novamente essa equipe de mentores, essas pessoas da comunidade, para fazer com que eles consigam, de fato, cumprir todos esses objetivos que eles se propuseram lá no planejamento. Finalmente, a gente finaliza isso num dia em que nós convidamos esses representantes da entidade, os outros colegas do curso de administração e alguns convidados especiais também. E com aproximadamente 150 pessoas, nós fazemos o que a gente chama de batalha de pitch e tentamos premiar primeiro, segundo e terceiro lugar dos projetos que tiveram um impacto mais positivo ou que tiveram um impacto que, de fato, resolvesse uma dor muito grande da nossa cidade. E a gente viu esses projetos sendo tomados como parte por esses alunos, por outros professores e o melhor ainda, pela comunidade. Esses projetos saíram do nosso cercado, do nosso quadrado e foram para a cidade. O importante é isso. Não adianta nenhuma instituição de ensino pensar em fazer uma ilha de excelência e não poder transpor os muros. A ADESP viu exatamente dentro da Oceano e do Sonho Grande a possibilidade de começar a trazer esse projeto como realidade. A gente realmente mostrar a todos qual é a cidade que temos e resolver as dores da cidade para poder, sim, trazer a cidade que queremos. Principalmente, envolver e trazer uma motivação aos alunos para mostrar que muitas dessas dores são reais e que resolvê-las trará realmente uma mudança na sociedade. Eu lembro de Rubem Alves, quando ele fala que uma ostra feliz não produz pérola é exatamente isso incomodar, essa mudança necessária que tem que ter no reitor, nos pró-reitores, no professor. Quando isso acontece de maneira sistêmica, o envolvimento é muito maior, os resultados passam a ser muito maiores. A gente teve uma mudança de comportamento no fator humano dos alunos, os professores mesmos relataram um desempenho de 97% de mudança no comportamento. Isso foi um ponto muito positivo para a gente. Pelo curto tempo e pela nossa falta de experiência na área, a gente não tinha planejado números altos. A gente tinha colocado uma média de 35 cortes de cabelo e um valor de 600 reais. E a gente ficou surpreso com tudo que a gente conquistou, porque a gente conseguiu 59 cortes de cabelo. Eu tinha uma visão que empreendedorismo era simplesmente ter uma ideia, mas não é. Ser empreendedor é muito além de ter uma ideia, mas é saber tirar ela do papel e, à medida que vai caminhando, se renovar todo dia e estar preparado para cada baque que vem. Pessoalmente, hoje eu me reconheço mais capaz. A boa execução do projeto acaba afirmando a competência de todos nós, a capacidade de desenvolver e de pôr em prática e ver o que a gente pode proporcionar um bem para a sociedade e para a gente também. O resultado é resumido no empoderamento do meu aluno. Ele realmente sai do primeiro período do curso de administração achando que ele pode muito mais.